Salve, salve, começando mais um videozinho Esse é o canal do Jora, tá piscando, tá gravando Olha o russo, viado Que da hora, hein Caralho Caralho Agora sim, hein Queria descer com o russo, agora vamos embora Caralho E aí Vamos embora, ele está piscando, ele está gravando Hora de descer no russo, na serração, nevoeiro, o que vocês preferirem aí, vamos descer Parece que vai ser uma longa viagem de volta, mas está tranquilo, é isso que a gente gosta As intempéries do tempo, do clima Vamos lá A faixa mais seca, né, entre cada faixa, cada pista Procuramos aí manter a lateral de cada uma, por causa dos olhos, etc E aí 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 A temperatura já começa a subir um pouco mais, né? Graças a Deus, estava realmente muito, muito gelado. Aqui a pista volta a ficar molhada novamente. E eu vou dizer uma coisa, cara, só você tendo a possibilidade, né, de você com o seu equipamento, sua moto, com o seu bem, você vem pra cá fazer algumas coisas, vem pra cá que eu digo, vem pra estrada num cenário desse. Eu falo aí, várias pessoas já passaram por isso, né, de estar pilotando sozinho aí, descendo alguma serra, sozinho numa estrada. É um lugar onde você para pra se conhecer, se encontrar. Você reflete muito, entendeu? Sua vida passa na sua cabeça a cada curva, a cada quilômetro. É uma prova aí de... Você passa por uma aprovação, né? Poder chegar em casa tranquilo. A galera que me conhece aí sabe, né? Eu costumava dizer que o passeio só termina quando a gente chegava em casa. E é verdade, cara. Só encerra quando você desliga a sua moto, agradece. Aí você se encerra, né, faz o sinal da cruz, você tá em casa. Acho que eu nunca desci tão devagar como eu tô descendo hoje. Aqui onde nós estamos passando ainda não choveu, não. Só choveu lá em cima, lá na cidade, lá em Petrópolis. É minha família de lá, né? Então a gente costuma fazer essas viagens diretas aí. É bem tranquilo, é bem tranquilo. A gente tá à bordo de um canhão aqui de 112 cavalos, já mapeado com escapamento, filtro. Brevemente velas. E nem por isso a gente se emociona a todo momento, né? A gente optou por pegar uma MT-09 justamente pra... Por causa do torque, né? Esses coisas aí que... É... Esse motor que a Splendor oferece. É... 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 E eu só te agradeço por você estar aqui comigo Fazendo companhia Você é mim, eu é você Desculpa né Se eu não estou falando muito Não estou me comunicando muito Mas eu procuro prestar atenção um pouco no trânsito E ao mesmo tempo Trocar aquela ideia com vocês aí Para saber como é que está um pouco aqui Em cima da moto, sozinho Enquanto a galera está aí No aconchego do lar Bem quentinho